Ora, bom dia a todos! Hoje, terça-feira, dia 6 de julho do ano da Graça de 2021, vamos dar continuidade à leitura do conto de Cândido Figueiredo, Drama na Aldeia. Ontem tivemos o primeiro episódio, a primeira leitura, de um conto que foi trazido ao conhecimento dos lumanenses por Francisco de Gouveia. Vamos então iniciar, sem mais delongas, a leitura, ou continuar, neste caso, a leitura que ontem fizemos. Então, vamos lá! No domingo, às duas da tarde, antes do toque da sineta para o terço, já ele estava sentado nos degraus da porta do Irmitão, ao lado da capela. Iam chegando grupos de devotos, e devotos procedentes da Vila José e de outros povoados da freguesia, desde Várzea ao Casal. Entre esse grupo, passou Genoveva, que em silêncio e sem voltar, deu pela presença de Manoel João, e entrou na capela, ajoelhando-se antes de todos os que lá estavam. Ia ao terço ou ao meio, e, quando o Irmitão José Penalva, que morreu em cheiro de santidade, entoava clamorosamente glória pátria, Genoveva ergueu-se a pouco e pouco, e sem que ninguém visse, voltou às costas e saiu, dirigindo-se às traseiras da capela, que fica para o lado do rio. Um minuto depois, como ninguém estivesse no ladro, nem nas proximidades, Manoel João levantou-se e seguiu o caminho de Genoveva. Voltando aqui um bocadinho atrás, um minuto depois, como ninguém estivesse no ladro, nem nas proximidades, Manoel João levantou-se e seguiu o caminho de Genoveva. Atrás da capela, sentaram-se num baturel, e conversaram afetuosamente durante meia hora. Naquele tempo, na beira, as mulheres tinham geralmente pelos maridos um respeito filial, e eram raras as que os tratavam por duro. Genoveva julgou dar a Manoel João uma prova de extraordinário afeto, tratando-o por tu e aceitando-lhe igual tratamento, e contou Meu pai sabe que me queres muito, e conhece que eu não te quero menos, mas jurou por todos os santos e demónios que não havemos de casar enquanto ele for António Pimenta. Ainda não sei como ele se poderá demover de tal propósito, e se precipitássemos o casamento, eu sei como ele é fogoso e alguma fatalidade poderia suceder. Em casa, vigia-me todo o dia, e na vizinhança tem homens e mulheres peitadas para verem quando passas, com quem falas e para onde vais. Queres então que eu fique privado de te ver e de falar? Não digo tanto, digo que é preciso evitar conflitos, e enquanto o meu pai te vir com maus olhos, só às ocultas te posso ver e falar-te. Conheces a casa onde vivo? O meu pai... Isto agora tem aqui umas imagens, tem aqui umas imagens, neste caso... Francisco Covóia apresenta aqui a imagem da casa do Irmitão na Senhora do Crasto. Por isso é que tive aqui a saltar mais uma folha, portanto, voltando atrás. Diz Genoveva, conheces a casa onde eu vivo? O meu pai ocupa o quarto mais próximo da porta da entrada. A criada fica para os lados da cozinha e os criados no palheiro, para o lado da fonte. O meu quarto dá para a varanda que deita para o quintal. Poderás teres o trabalho de vir da ribeira ao meu quintal à noite? O que não poderei eu por ti, Genoveva. Irei todas as noites, se é da tua vontade. Pois vai se te não fatigas. Às dez horas já ninguém está levantado. Se não eu. Mas escuta, vai acabar o terço e eu vou retornar ao meu lugar. É bom que me vejam sair, os mesmos que me viram entrar. Vai e até à noite. Na casa da ribeira havia um criado antigo que já era antes da Revolução Francesa e que foi modelo de criados laboriosos e dedicados. Chamava-se Manuel Joaquim de Carvalho. Serviu aquela casa por mais de 50 anos, empregando-se especialmente em condução de carros e faleceu há pouco tempo com mais de um século de idade. Conheceu nos últimos anos da sua honrada e laboriosa vida e exercendo a profissão de magarefe, na Vila José, onde era justamente estimada. Foi um exemplar celibatário, mas casou aos 90 anos com uma mulher do povo, a Ana Curtideira, de quem teve uma filha. Se não mente o assento de batismo, se não, portanto, voltando aqui atrás, isto porque há aqui alguns, de facto, há aqui a transcrição, foi feita por Francisco de Laveia, mas há aqui, em termos de pontuação, há aqui algumas falhas e há aqui, portanto, algumas gralhas e eu, depois, ao ler, acabo por me perder aqui um bocadinho na pontuação. E quando dou conta, o sentido da frase pode ser alterado e pode ser mal percepcionado por quem está a ouvir. Portanto, vou ler novamente este parágrafo. Foi um exemplar celibatário, mas casou aos 90 anos com uma mulher do povo, a Ana Curtideira, de quem teve uma filha, se não mente o assento do batismo. Mulher e filhos vivem ainda em Vila José, creio eu. Ora, no tempo em que se passava a história, que vou narrando, Manuel Joaquim de Carvalho era já homem de mais de 40 anos, baixo e magro, tão robusto e temerário como dedicado a seus amos. Manuel João chamou-o à parte, fez-lhe uma rápida e simples confissão e declarou-lhe que precisava da sua companhia. Não era preciso mais. Manuel Joaquim estava à disposição do amo. Todos os dias, depois das nove da noite e depois de searem na casa da Ribeira, os dois embrulhavam-se na mata de carvalheiros que ficava do lado do norte. Desviavam-se de caminhos e atalhos, atravessavam os vinhedos que ficavam nas vizinhanças ocidentais do Crasco, galgavam os muros que vedavam as terras da fonte da vinha e nas alturas do quintal do António Pimenta saltavam para o caminho público e do caminho para o quintal. Manuel Joaquim, sem perder de vista o amo, alapardava-se sob o cordão de videiras que acompanha anteriormente o muro e Manuel João aproximava-se da varanda de onde Esnoveva lhe falava. Por arma de defesa, nenhum deles levava mais do que um sacho de cabo comprido de castanho. Era no outono, o quintal tinha o pomar avergado de figos e peras e era a miúda saltado pelo rapazio audaz e faminto. Os criados do António Pimenta, para não perderem o sono, puseram um dia de guarda ao pomar um cão preso a um pilar da varanda. Se o cão desse sinal, eles sairiam então do palheiro, abririam a porta do quintal e surpreenderiam então o larápio. Genoveva não teve tempo de prevenir o namorado e à hora convencionada, Manuel Joaquim amezendava-se debaixo das videiras e Manuel João caminhava resolutamente para junto da varanda sobre cujos balustres se debruçava Genoveva. A súbitas, rompe o latido do cão. Genoveva, à meia-voz, o cão não te morde, mas podem ouvir os criados. Queres que saia? Escuta, os criados abriram já o portão do quintal. Se sais, é provável que te encontrem, não podes subir. Manuel João lançou a pá do sacho à prancha inferior da balustrada, apoiou os pés no pilar e num momento achou-se ao pé de Genoveva. Um criado Lorpa entrou efetivamente no quintal, mas não viu ninguém e convenceu-se que o larápio fugiu aos latinos do cão. Fez calar o cão e escondeu-se debaixo da varanda, resolvido a perder aquela noite, visto que o pomar estava ameaçado. Entretanto, Genoveva e Manuel João não podiam conservar-se na varanda. depois Francisco Louveva fotografou e tem aqui na publicação na publicação que fez tem aqui uma fotografia da eira do Pimenta que é uma eira que fica abaixo da casa do senhor Zé Antunes Zé Rabiço e eram uns palheiros ao lado desta eira que dormiam os criados do Pimenta. Continuando. O menor movimento denunciá-los ia ao Lorpa que estava por baixo. Recolheram-se ao quarto que devia ser o quarto no oficial se não fosse a denuncia do Pimenta. Decorreram algumas horas e o criado impertinente não deixava o seu posto. Entretanto, aproximava-se a madrugada e era preciso dar solução a um incidente. Sair pela varanda seria ocasionar conflito e fazer relações escandalosas e nocivas. Genoveva refletiu que Manuel poderia com mais segurança sair pela porta da rua. É verdade que o pai dormia ali perto mas com cuidado abrir-se-ia o ferrolho e o pai não despertaria. Pôs em execução este alvito e Manuel guiado nas sombras pelas mãos de Genoveva aproximou-se da porta. Correu-se o ferrolho e Manuel João visto na rua. Cozeu-se com o penedo do quintal e foi chamar o Joaquim que debaixo das videiras aguardava impaciente o resultado daquela aventura e que ao oviso do amo galgou o muro saltando ambos depois para as terras da fonte da vinha e desaparecendo para os lados do castro. O criado do António Pimenta como amanhã viesse-se rompendo avistou o vulto que transpuseram o muro e correu em seu seguimento saltou para o caminho mas não viu ninguém na extensão deste. Ao mesmo tempo em casa do Pimenta alguma coisa se passava de andar a mal. A precipitação com que Genoveva fechara a porta fez que o ferrolho e os batentes fizessem algum barulho que despertou o Pimenta. Quem anda aí? Perguntou ele da cama. Sou eu disse Genoveva tremendo-lhe um pouco a voz. Parece que ouvi bater à porta e fui saber quem era e então? Genoveva não ouviu esta pergunta porque se metera no quarto nervosa e cheia de receios. O pai vestiu-se rapidamente abriu a janela e não viu ninguém saiu do quarto e foi à varanda para estender os olhos até mais longe. Nesse momento o criado debruçava-se ainda sobre o muro observando o caminho para a direita e para a esquerda. Que é lá isso José? Perguntou o amo. Que há de ser o cão ladrão de noite devia ver o que era. Durante a noite não vi nada mas agora aqui há nadinha um ladrão ou o diabo por ele galgou o muro e parece-me que a terra se abriu porque desapareceu e não vejo ninguém. O Pimenta fazia reflexões. A porta da rua aberta um vulto no muro do quintal um aqui há coisa durante o dia não falou mais no incendente à noite finda à noite finda a ceia todos recolheram para dormir. Era o costume António Pimenta porém estendeu-se vestido sobre a cama e não dormiu ergueu-se silenciosamente tomou de um canto a sua espingarda de pedreneira carregada com bala deu uma volta pela casa chegou ao quarto da filha e viu que ela em vez de estar no quarto a dormir estava sentada na varanda. A Genoveva estremeceu que fazes tu aqui a esta hora? Tinha calor no quarto e vim tomar um pouco de ar já não há calor que mate vai-te deitar e o pai não se deita? demora-me ainda um pouco disse ele com um ar sombrio contou o José que os larápios assaltam às vezes o pomar e quer ver-se de escuro algum e sentou-se na varanda com a arma aparrada nos joelhos enquanto Genoveva cheia de inquietações se recolhia à cama o pimento a prevenir ao José de que não queria mais o cão no quintal que dormissem os criados à solta porque ele se encarregava de guardar a fruta Manuel João sentiu o mais vivo desejo de falar nessa noite com Genoveva como estaria ela depois daqueles cuidados e sustos que se passaria lá em casa o demónio era o cão cujos latidos haviam de ouvir-se no palheiro que dizes tu Manuel? perguntou-lhe ao criado tenho cá uma ideia respondeu Manuel Joaquim diz lá a gente vai à Vila José mas pelo sim pelo não vosso-me-ser não entra no quintal sem que eu bata o mato quem entra primeiro sou eu levo um bocado de tocinho atiro-o ao cão enquanto o animal se entretém na lambarice a mordaço ou esgano está dito às dez da noite os dois estavam à porta do Pimenta Manuel Joaquim começou a trepar olha disse o amo firma os pés no cabo do meu sacho que a parede está escorregadia com o arvalho Manuel Joaquim lançou as mãos ao cimo do muro acima das mãos ergueu a cabeça depois o peito nesse momento um tiro disparado da varanda do Pimenta alcançou o peito do Manuel Joaquim este caiu de costas nos braços do amo sem soltar um gemido feriram-te? o tiro foi certeiro mas houve engano no alvo podes andar? não posso dói-me muito o peito e as costas deite-me aí no chão junto à parede e vai chamar alguém Manuel João pôs o criado aos ombros atravessando com ele a Vila José e foi ao casal acordou o avô o cirurgião Lopes para examinar e tratar o ferido Manuel João explicava tinha saído da ribeira para umas esfolhadas no caminho tinha saído da ribeira para umas esfolhadas no caminho um acelerado qualquer atirara sobre eles o cirurgião recolheu o ferido e examinou uma bala fraturara duas costelas e saíra pelas costas o coração e os pulmões estavam intactos o ferimento era grave mas não mortal António Pimenta convencido de ter morto Manuel João ia recolher-se da varanda para o quarto quando a filha abalada pela explosão do tiro e alucinada pela possibilidade de um crime que lhe lançaria ao luto no coração e uma nota na família saiu vertiginosamente do quarto o que fez meu pai mantém um ladrão disse ele com ar turvo quem sabe seria um ladrão sabe-lo tu talvez eu vou ter se haveria eu vou ver se haveria alguma desgraça se sais daqui se diz uma palavra parte na cabeça a coronha da espingarda Genoveva atirou sobre o leite rompendo em choro convulsivo para melhor perceção portanto este parágrafo é em discurso direto por parte do Pimenta que diz assim eu vou ver se haveria alguma desgraça se sais daqui portanto ele dirigisse a Genoveva se sais daqui se diz uma palavra parte na cabeça a coronha da espingarda Genoveva atirou sobre o leite rompendo em choro convulsivo à porta da casa da Ribeira sentado nas cedas de um carro Manuel João distraía-se entretendo uma 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 naça de vimes António Pimenta desachou o ombro e ia descendo para os lados para os lados do moinho e como avistasse alguém na Ribeira carregou o chapéu largo sobre os olhos e passava ao lado do Manuel João sem dar as boas tardes salve o Deus disse Manuel João com mal disfarçada ironia não conheço ninguém destes sítios rejonou o Pimenta andando tem razão os assassinos não conhecem pessoas de bem o Pimenta parou e franzindo os beiços disse que está você alanzoar de assassinos é que os conheço e não os entrego à justiça enquanto não quero o Pimenta estremeceu e fingindo serenidade ora faça nasas e divirta-se lá com os seus percebe percebi e a mim também me percebeu António Pimenta começou a descer a carreira que levava o moinho e às alpondres passou o rio e desapareceu na encosta de além ia ao vinhal ver a cunhada que estava muito doente e de quem esperava ser herdeiro as palavras Manoel João tinham-no ferido profundamente caminhava agora cabisbaixo meditando e pondrava se o tivesse morto não pensava agora nisto o filho do diabo era capaz de me apanhar em alguma rede nada é preciso ver-lhe a malha antes de lançar a tarrafa mas como e foi meditando na volta do vinhal encontrou Manoel João entre duas alpondras viva lá senhor Manoel disse o pimenta com semblante menos carregado ora viva já conhece a gente da ribeira não mas é do sangue senhor Manoel se fosse-me ser fosse pai havia de compreender e explicar muitas coisas que parecem más agora é que eu percebo pouco pois pouco há para perceber fui conversando com meus botões até ao vinhal e lembrando-me sempre da minha filha quem é pai quando vosso-me ser for pai saberá o que é o que isso é Manoel João entre surpreendido e curioso então o que tem a sua filha ora que há de ter não come não dorme o coração das mulheres é assim qualquer coisa qualquer coisa às vergas mal comparadas são como os panascos do estio que qualquer aragem dobra e parte e depois não tenho senão aquela estou estranhando estou estranhando o senhor Pimenta diz o diz o Manoel João nunca ouvi falar assim então que quer a minha idade já obriga a pensar diz o diz o o Pimenta um velho não pode nem deve ser um ferrabás isso é caso para Tedeon na ermida do crasco Tedeon mandaria eu cantar se visse a genoveva tranquila e restituída à sua antiga saúde e alegria receio porém que eu por mim só o não consiga se vosso me se quisesse ajudar-me a favor de sua filha pode contar comigo disse com franqueza e confiadamente o Manoel João pois deixe estar havemos de falar mais por miúdo conversarei lá em casa com a genoveva e vamos a ver se tenho velha satisfeita e descansada para a genoveva foi a mais agradável das surpresas o modo afável e o aspecto o nascerão com que o pai entrou em casa nesse dia nunca ouvira tão acessível e ilhano trago-te lembranças do Manoel da Ribeira disse ele genoveva olhou para o pai com verdadeira sombra não te admires continuou obviamente isto assim é que não pode continuar eu infernizo-me definhas a olhos vistos e é preciso mudar de rumo conversei com a tua tia a doente conversei com os teus botões com os meus botões e está decidido entra-se no caminho da conciliação tu gostas do Manoel não é verdade? se meu pai adivinha para que pergunta está bem as indemnizades passaram manda-lhe dizer que não precisa de cá vir acompanhado nem entrar pelo quintal que venha sear comigo para conversarmos à vontade e que entre pela porta da rua genoveva lembrou-se de beijar o pai cheia de reconhecimento mas antes de o fazer lembrou-se logo ficava devendo o cumprimento de uma promessa à senhora do crasco pela conversão de António Pimenta e que seria enorme o contentamento de Manoel João ao receber o convite para a ceia de outro dia e pronto já vai longa já vamos a gravação já vai com 18 minutos não vamos avançar mais vamos ficar aqui nesta parte portanto fazendo aqui um bocadinho de resumo a genoveva e Manoel João encontraram-se na ceia do crasco encontraram-se na ceia do crasco na missa não é? combinaram a ida de Manoel João a casa do Pimenta a casa da genoveva este foi lá duas vezes numa delas a coisa correu mal e o seu criado foi atingido por uma bala disparada pelo Pimenta entretanto as coisas começaram a piorar para o lado do Pimenta até porque se veria acusado de uma tentativa de homicídio e então numa ida ao Vinhal visitar a sua cunhada começou a pensar e resolveu acalmar a relação com Manoel João e com os figaretos e quis quis de facto que essa relação e a relação da sua filha com o Manoel João se tornasse uma relação aprovada e com a benção dele mesmo do Pimenta portanto hoje ficamos por aqui agradeço a vossa atenção agradeço a vossa paciência a história vai boa vocês vão gostar com certeza de a continuar a ouvir aqueles que não conhecem aqueles que conhecem aproveitam para revisitar este conto de Cândido de Figueiredo há aqui algumas palavras pronto que vocês poderão estranhar e eu tento lê-las da forma que sei mas são palavras que não são do meu conhecimento são os tais arcaísmos são palavras que caíram em desuso e que hoje o português não contempla mas que pronto em função do sentido da frase a gente consegue perceber o que é que elas quererão dizer umas sim outras não há por exemplo uma palavra que eu ontem vi aqui escrita que é a palavra rabiço e rabiça e de facto rabiça ou rabiço é uma palavra que quer dizer o que é rabiça ou rabiço era a pega da charrua que antigamente os bois puxavam era a rabiça era a pega da charrua pronto já estou aqui a divagar e vamos então terminar desejo-vos um resto de boa terça-feira um resto de boa semana e até amanhã se Deus quiser muito obrigado amém amém Amém.